Quer saber como fazer essa espuma expansiva de limpeza? Remove até as camadas mais duras de limpar, aquelas crostas de sujeira. Você vai colocar um copo de detergente no liquidificador. Duas colheres de bicarbonato de sódio. 55 ml de água oxigenada 20 volumes. Vamos dar uma misturada desses ingredientes. Essa mistura já batida e dobrada de volume em espuma, vamos colocar aqui num recipiente forte, onde tenha um bico dosador. Para potencializar essa mistura e também desinfetar, vamos colocar vinagre de álcool. Apenas meio copo. Nesse momento aqui, você coloca o seu recipiente dentro de outro pote, porque caso transbordar, você não perde o produto. Como de fato, transbordou. Você fecha o seu recipiente com tampa de bico dosador. Tem que ser um plástico forte, porque ele vai inflar, viu? E aqui, olha, nessa quina aqui, basta colocar o produto na bucha e ir esfregando. Com uma facilidade incrível, já vai removendo a sujeira que tá aqui tanto tempo grudado. Coloca mais produto e vai passando em tudo. Desencarre e limpa qualquer resíduo de sujeira e gordura encrustada. Enquanto isso, lá, tá de molho, ó. Aquela gordura mais grossa que tá grudada lá, que eu cheguei até a raspar, mas mesmo assim não saiu. Já passou os 10 minutos e a sujeira, olha, já soltou aquela sujeira grossa que tava difícil de tirar, né? Agora, eu vou aqui, ó, com a buchinha. Olha como fica fácil de remover isso, ó. Aí, é só dar uma esfregada, tirar o excesso da sujeira e continuar tirando a camada mais fina. Depois do tempinho de molho, é só você ir com a buchinha, olha como vai sair em todas as manchas, ó. Esfregue sobre as manchas de gordura e sujeira, que ela, ó, como sai facinho. Agradeço a vocês por ter assistido esse vídeo até o final. Obrigado, amigos. Compartilha ele com seus amigos. Se inscreva aqui no canal Coisas Fácils. Aqui tem dicas úteis, legais, pra vocês, para o dia a dia. Tudo de bom e até o próximo vídeo. Tchau, amigos. Fiquem com Deus.